Alô, meu amigo Rafinha, aquele abraço. Olha, casal é preso na cidade de Itabaiana, Lucivânio Souza de Oliveira, Tampinha, e Edna Fernanda Santos Pereira, Gordinha, suspeito de tráfico de drogas. Roda aí. Olha, Barita, mais um belo trabalho realizado pela Delegacia de Combate ao Tráfico Entorpecente da cidade de Itabaiana. Dessa vez foi preso Lucivânio Souza Oliveira, o Tampinha, e Edna Fernanda Santos Pereira, Gordinha, eles foram presos, acusados de tráfico de drogas. Eu vou conversar com o Dr. Fábio a respeito disso. A Delegacia de Itabaiana vinha recebendo algumas denúncias contra o Tampinha e contra a Gordinha, que era o Lucivânio e a Edna. Eles iniciaram as investigações, empreenderam as diligências lá, efetuaram as buscas na residência e acabaram apreendendo alguns tabletes de maconha e pedras de crack. Quase todos os dias a gente tem feito operações no interior do Estado. Na semana, nessa semana agora, a gente destacou as operações em Lagarto e Simão Dias, com duas resistências, duas prisões, operação em instância também com uma resistência, duas prisões também de tráfico de drogas. Em Boquim, também cinco prisões. Campo do Brito, também com prisões. Carira e Itabaiana. Então, as prisões têm sido frequentes, eles insistem em continuar praticando tráfico de drogas, mas as operações a gente tem realizado de forma de outurna e a gente não vai sossegar enquanto não mantiver o índice controlável de segurança no interior do Estado. Olha, Barita, só lembrando, com eles foram encontrados tabletas de porte médio de maconha prensada, 20 pedras de crack, além de dinheiro com notas de pequeno valor e material de corte e embalagem de drogas. Jurandira, hoje para a tolerância zero. É com você, Barita. Olha, pessoal, Tampinha e Gordinha, a dupla sertaneja da maconha, caíram na mão das garras da policinha. Agora o que chama a atenção é o seguinte, Tampinha e Gordinha. Tráfico de drogas há um bom tempo na cidade de Itabaiana, graças ao trabalho feito pela investigação do delegado lá da cidade, que é do DENARC de lá, né? E nisso acabou prendendo eles dois. Agora o que chama a atenção mais nisso é a cara de pau desses elementos. Esses elementos estão vendendo drogas, estão vendendo drogas da seguinte forma. É como se estivesse vendendo banana, vendendo tempero como Torroio vendia, e outros e outros produtos aí que você pode chegar em qualquer local e vender. Mas eles estão vendendo drogas. E o que chama a atenção nisso é o seguinte, pessoal, eles estão presos hoje. Amanhã pode estar na rua. É por isso que eles fazem isso. É por isso, como disse o amigo aqui, pelo... Pelo WhatsApp, pelo Face, o Gilberto Vieira já está até aqui. Olha, só vai parar quando os incidentes foram jogados no mar. Aí eles vão pensar duas vezes dentro de praticar algum delito. Pessoal, não tem mais... Ninguém aguenta mais. Agora fica um monte de jovem, que eu posso dizer, idiotas, fazendo sabe o quê? Você indo para seis lugares para comprar droga, a polícia bate lá, os caras correm. E você que vai ficar, a droga é sua, meu irmão. Aquele negócio, como diz Bezerra da Silva, o flagrante vai estar com você. Então é você que vai pagar o pato. Entendeu? Raciocina um pouco isso. Por exemplo, domingo é o dia dos pais, certo? Você sabe quantos pais, estou falando os pais, aquele que é pai mesmo, vai passar o dia dos pais dentro de um presídio visitando um filho? Vários. Sabe quantos filhos vão passar o dia dos pais dentro de um presídio visitando um pai? Vários. Não queira isso para você não, meu irmão. Não queira isso para você não, meu amigo. Entendeu? Não queira não, porque é um negócio muito chato. Um negócio ridículo para qualquer pessoa. Entendeu? Raciocine um pouco, pense. Pense só um pouquinho, tá bom? Olha, um abraço para Walter, da WI, aí no bairro Industrial. Alô, Walter, o Gerard. Sexta-feira, samba do Formiga na Avenida Maranhão, a partir das 19h. Sábado, feirinha do Zap, Zap, no Marcos Freire, a partir das 16h. Domingo, bala e mão com mel no Pau Ferro, a partir das 17h. Alô, meu amigo Rafinha Show, aquele abraço. Pessoal, a moçada está descarregando, para de mandar mensagem, tá certo?